e aí e saudações primeiro da agradecer a senhora dona mãe essa ótima cinegrafia diga um oi mãe oi e depois ela só gente eu mesma veio ó ficou branco de doer enfim é hoje agora vamos explicar como funciona a moeda a moeda basicamente a moeda pelo menos originalmente era lastreada o que é lastreada o que permitia a emissão de uma determinada quantidade de moeda era algum recurso valioso ouro prata petróleo o petrodólar na prática era lastrado petróleo certa riqueza que o dólar podia consumir que é isso que ele fazia era baseado no fato de que desde o começo da década de 1970 a única moeda que podia comprar petróleo era o dólar então embora embora o dólar fosse uma moeda fiduciária na prática ele se comportava como moeda lastreada como assim moeda fiduciária a moeda fiduciária ela não tem lastro ela é um título de dívida que você acredita que vai ser paga no caso dos estados unidos como é que funcionava é os estados unidos eram grandes produtores de bens industriais no fim da segunda guerra mundial quase a metade de todos os bens industriais do mundo eram produzidos pelos estados unidos essa enorme quantidade de riqueza uma moeda produzida lastreava a moeda fiduciária americana o dólar certo então a pessoa aceitava dólar porque o dólar poderia ser com é poderia comprar alguma mercadoria feita nos estados unidos mas entre o fim da segunda guerra mundial perdão em 1971 durante uma geração o dólar foi uma moeda efetivamente lastreada em ouro o acordo de breton woods logo após o final da segunda guerra mundial na verdade ela nem tinha acabado ainda pouco antes do final da segunda guerra mundial os estados unidos se comprometeram a só emitir dólar se tivesse uma determinada quantidade de ouro e aí estabeleceu o dólar como padrão lastro da das moedas do mundo inteiro todas as outras moedas teriam seu valor alicerçado perdão no dólar todas as outras moedas então bola era o lastro das outras moedas do mundo e o lastro do dólar era o ouro até que o presidente richard nixon quando foi confrontado pelos presidentes da francia da alemanha que achava que os estados unidos estava gastando demais na guerra do vietnã e que não tinha aquele tanto de ouro quando foi confrontado perdão em 1971 ele simplesmente suspendeu a equivalência entre dólar e ouro essa suspensão já dura mais de 50 anos certo não é uma suspensão o dólar passou a ser lastreado em nada pouco tempo depois em 1974 o dólar que era uma moeda efetivamente fiduciária se torna semi lastreado porque o só dólar podia comprar petróleo só o dólar podia comprar petróleo então riqueza dos estados unidos estava no fato de que eles podiam imprimir dólar à vontade que esse dólar seja usado para comprar petróleo mas como esse excesso de dólar não inundaria a economia americana provocando inflação eles tinham mecanismo eles obrigaram os países vendedores de petróleo a comprar título da dívida americana os países que tinham super altos grandes com os estados unidos como japão e china também eram na prática obrigados a comprar título da dívida americana essa é uma característica de moeda fiduciária é um título de dívida certo ok tudo muito bem tudo muito bonito até que